Oi gente tudo bem com vocês então sabe aquele dia que você acorda bem bem triste com tudo dando errado então hoje é esse meu dia acordei tava tudo tudo ruim para mim dormir de mau jeito também tô com dor no meu pescoço hoje era dia de eu vim aqui no banco e depois que teve o assalto aqui na cidade aquele assalto que estava até na televisão nossa a fonte está ligada tá vindo rápido aí no banco não abriu hoje tá tudo fechado não tava nem sacando dinheiro e o ó nossa tava desesperado aqui porque você sabe né gente eu fiz tudo que eu queria mas agora na hora de pagar que tá sendo duro né como sempre né mas pelo menos eu fiz tudo que eu tinha vontade aí deu certo deu na lotérica resolver meu problema lá na lotérica entendeu agora fui ali para dar um pouco de conta vou lhe cortar meu cabelo e olha só pra vocês ver gente a fonte aqui ligada aqui do centro da minha cidade gente olha só a gente que linda a fonte será que tá dando pra vocês aí certinho que linda né olha que imagem bonita gente é aqui no centro da minha cidade ó é a fonte que linda essa fonte né e o tempo de chuva tá ali firme e forte também gente que lindo né gente acho lindo vou cortar meu cabelo agora gente já vai continuar seguindo se você não tô te vendo tá tô aqui no seu jamiro você já conhece ele que eu já mostrei o que eu vou sentar ali agora vou... abre a dieta tia né ibi Oi gente, já perdei meu cabelo Agora estou aqui no mundo das atividades Aqui de 2,50 Tudo aqui é 2,50 Eu já vim aqui várias vezes Vou mostrar para vocês Umas novidades Olha só Olha só essa taça aqui Que lindinha 2,50 Aqui do mundo das utilidades Tudo é 2,50 Olha que linda Olha para você Aí tem essa transparente Aqui também Se você gostar Que linda Que linda E tem várias aqui Não vai acabar não Gente Você pode vir aqui Comprar com você As transparentes aqui Olha que linda Gente É de acrílico 180 ml Tem até a vermelha Tem a vermelha Na vermelha aqui Tem um Feliz Natal Apanholzinho Olha Lindas né gente Tudo 2,50 Gente Olha só Esses aqui Esses aqui é de vidro Olha que lindo Jarra 600 ml Essa jarrinha aqui Tem 2,50 Também Nossa que compensa Demais Tem tudo aqui Nessa loja Que eu já mostrei Para vocês Esse aqui Eu queria mostrar Com mais calma Para vocês Aquele dia Mas não deu Esse aqui É tipo um azul Tá vendo gente Esse aqui é um azul Coisa mais linda Esse azul Hoje dá para vocês Vê direitinho Ele não é prata Ele é um azul Olha esse daqui Vermelho Gente Essas decorações de Natal Aqui tem até As borboletinhas Tudo 2,50 Tá gente 2,50 Olha essa aqui 2,50 Preço único aqui É 2,50 Gente Aqui tem mais bolas Tem até essas bolas Verde Olha essas aqui Essas aqui é tendência Que lindas Essas aqui Olha que linda Nossa Olha essas aqui Que lindas Gente Que linda Ah essas aqui Também não tinha O dia que eu vim Aqui gente É meio um globinho É um globinho Gente Que linda Tem dessa cor aqui Também Olha essas Arvorezinhas Aqui 2,50 Também 2,50 Tem uns gorrinhas Aqui Olha o material Desse gorrinha Aqui É muito bom Esse tecido Aqui E esses aqui Tipo um festão Deixa eu ver Acho que é tipo um festão Esse aqui Gente Olha Que eu já mostrei Para vocês Olha só Esse aqui Que interessante Que tem aqui Aqui tem os garfos Também Gente Tudo 2,50 Garfos Mulher Tudo Olha aqui Esses Esses Que coisa mais linda Gente Gente Esses aqui É lindo É lindo demais Tudo 2,50 Gente 2,50 Eu estou aqui No mundo Das utilidades Em Frutal Nas Minas Gerais Aqui Esse desempenho De que eu mostrei Para vocês Aqui tem até Para você fazer laço As fitas Para você fazer laço Tem de todas as cores Olha Tudo 2,50 E tem essas aqui Mais decoradinhas Olha essa verdinha Olha essa daqui Gente 2,50 Olha essa fita aqui Que linda Nossa Olha essa daqui Que é da minha cor Ah E tem uma fita isolante Perdida aqui Meu Deus Senhor Olha essa daqui Gente Que linda Que linda Olha essa daqui Tudo 2,50 Aqui tem material escolar Também Aí os precinhos Estão ali Para vocês verem Tem as caixinhas Ali em cima Olha esse paninho De prata aqui Coisa mais linda Gente Que lindo 2,50 Olha esse outro aqui 2,50 Eu estou aqui Na lojinha de 2,50 Aqui em Frutal Tem tour Aqui na lojinha Separada Gente Olha aqui Como é que eu não poderia Ver essas aqui Gente Tem delas aqui Na outra cor Também Olha só Essa daqui Que linda Também Lindas Tem até verde Verde Amarela Lindas demais Gente Tem até aqui Os suplazinhos Aqui do Natal Gente Olha que gracinha 2,50 Cada Olha esse outro aqui Esse aqui está lindo Demais Olha gente Esse outro aqui Tudo 2,50 Que lindo Vamos deixar que é Romato Para Larissa Não brigar com nós Ah Olha esses copos Aqui Que lindo Esses copos Olha Cheiqueira Gente Olha que lindo Tudo 2,50 Olha isso aqui Estou aqui No mundo As utilidades 2,50 É o preço único Aqui da loja Em Frutal Nas Minas Gerais No centro De Frutal Do lado Do banco HSBC Tem as canecas Olha só 2,50 Também Olha esse aqui Formatinho de cupcake Que lindo Gente Tudo 2,50 Tem uma grande Fundade aqui De coisas Olha Tem até Limpa vidros Aqui Ah Esse aqui é interessante Limpa vidros Olha Tem as Sacolinhas aqui Presenteáveis Olha Parece Uma chapa na base Parece o que? Chapa na base Não Aqui é Uma chapa enxada É Faz que tem Tem Tudo 2,50 Gente No mundo Das utilidades Aqui em Frutal Nas Minas Gerais Olha 2 pacotes De papel De papel higiênico Por 2,50 Então é isso Eu vim aqui Mostrar pra vocês Algumas novidades Aqui do Do mundo das utilidades Gente Já vai curtir Esse vídeo A avisa Está ali na frente Atendendo Gente Daí Gente Agora já cheguei Aqui em casa Viu Vou ali começar a editar Esse vídeo Pra vocês já assistirem Hoje Aí eu passei lá no mercado Gente Comprei minha bolachinha De maisena Minha bolachinha de maisena Minha bolachinha de maisena Está aqui Comprei minha bolachinha de maisena Comprei o meu frango Né gente Comprei meu frango 11 11,97 Comprei minha ricota Minha ricota custou 6,51 Só A ricota Franguinho Minha bolachinha de maisena E eu já estou aqui Fazendo o meu café Porque eu vou tomar O meu cafezinho Então é isso gente Eu espero que você Esteja gostado De me acompanhar Certo? Se você não entendeu No meu começo Do vídeo É que teve um assalto Muito grande Aqui na minha cidade Muito forte Então Por isso que Aí foram lá Tentaram invadir os bancos Foi uma confusão danada E até hoje A caixa lá Nem está aberta Nem estava livre Não podia estar fazendo saque E não podia nem entrar Dentro do banco Só lá do lado de fora mesmo E nem no caixa No caixa eletrônico Eu aceitava fazer saque Certo? É isso Mas agora eu já estou bem Agora eu estou de viso novo Né? Curte esse vídeo Pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Um beijão gente Fiquem com Deus E agora que eu vou tomar Meu cafezinho Porque hoje eu não tomei Nem café ainda Vou tomar meu café agora E aí E aí E aí E aí E aí